Moradei, um atleta que dispensa muitas apresentações, falar que seria um antigo sonho do Botafogo é redundância, um atleta que chama a atenção de qualquer clube que disputa o Paulistão e não seria diferente com a gente. Queria que tivesse aqui também o Felipe Garcia, nosso diretor de futebol, que foi quem encabeçou essa negociação que finalmente teve um desfecho feliz com a chegada do Moradei, ele que vem para cumprir um contrato de um ano com o Botafogo então disputa o Paulistão, disputa também a Série C, que é o nosso maior objetivo, isso não é segredo para ninguém então seja bem-vindo, Moradei, bem-vindo ao Botafogo, espero que você seja muito feliz aqui como foi em diversos outros clubes onde você teve passagem, acaba de vir de um acesso da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro com Santa Cruz, a cor já está acostumada. Primeiramente, boa tarde, acho que eu agradeço a oportunidade, acho que é a única na minha vida também de passar por aqui para essa cidade maravilhosa e venho com muita vontade, com muita determinação para poder ajudar o máximo possível aí o time. O que eu tenho é acrescentar junto ao time, trazer experiência, junto com meus companheiros aí no dia a dia sempre estar determinado e focado sempre nos jogos e buscar sempre as vitórias. Acho que pelas passagens, pelas experiências, todo mundo tem também, tem grandes jogadores aí conheço vários jogadores, amigos que já jogaram comigo em outros clubes também e o que pesou, na verdade, foi mais a passar a conhecer o Veiga, já de uns times para cá e pelo jeito que ele joga, então ele me conhece muito bem e pela estrutura que o Botafogo oferece também, é um excelente time então é indiscutível a vinda para cá para poder fazer o melhor trabalho aqui para o Botafogo. Moradei, bem-vindo, boa tarde. Em relação às negociações, você, como o Jofuso disse, vem de um acesso e todo acesso valoriza os profissionais que fizeram parte do elenco. Pelo que a gente até ficou sabendo, o São Bernardo, onde você defendeu, tinha um interesse em contar com o seu futebol, a gente sabe que lá tem um poder adquisitivo muito grande e queria que você falasse o porquê deixar essas propostas de lado e aceitar esse desafio do Botafogo se hoje ter uma competição nacional de segundo semestre está pesando tanto assim no mercado do futebol. Acho que ter o calendário no futebol, você ter um ano cheio, acho que pesa muito também porque, como você falou de São Bernardo, eu até tinha contrato lá, mas eu rescindia para poder vir para cá justamente pelo calendário. Por causa de eu ter família, eu tenho filhos, escola e tudo, então jogar três meses, depois mudar de cidade, isso pesa muito. Então aqui eu fiz um contrato de um ano, creio que eu vou cumprir, então fica mais fácil trazer a família e fazer toda essa mudança de casa. Bom, eu queria que você falasse de estrutura, você, São Bernardo, que é uma estrutura bolsa, o Carretano tem, o Santa Cruz lá em cima, não sei tanto, mas em questão de estrutura, vocês devem ter conhecido o CT, conhece aqui o estádio, o que você achou é de um time que está no nível de uma Série C, de um campeonato paulista de primeira divisão? Eu acho que até mais, não perde para ninguém, a estrutura é excelente, o campo aqui é maravilhoso, o gramado é excelente, o CT lá é perfeito, tem academia, campos para treinar, eu acho que a estrutura não deixa a desejar para ninguém. Então, como eu falei, fazer o nosso trabalho e se dedicar para sair com as vitórias. Deixando o Paulistão um pouco de lado, mas nem tanto, só momentaneamente, você vem de uma Série B, com acesso, com uma campanha bem sucedida, agora vai para uma Série C, um time que acabou de subir. Quais são as principais diferenças, você que já disputou e pretende e agora vai disputar uma Série C? O que você espera de diferente, quais você acha os pontos que são necessários que o Botafogo precisa ter para conseguir mais um acesso para chegar a uma Série B? Eu acho que primeiro tem que se focar no nosso time, entrosar bem, se preparar bem, como o João Fuso falou, que o foco já é mais na Série C, mas a gente vai usar o Campeonato Paulista para fazer determinadas situações, definir bem o time e buscar lógica e melhores colocações. Agora, a Série C eu tive a oportunidade de jogar no São Caetano, e conheço muito bem assim, porque os campos são mais difíceis, o jogo fica mais aguerrido, mais trancoso assim, então acho que dificulta bastante, e isso que diferencia da Série B e Série A, que o jogo é muito mais aguerrido, os campos são muito mais difíceis de controlar o seu jogo. Moradei, eu queria que você falasse um pouco da sua passagem no Corinthians, foram duas e você vivia naquele dilema, ia bem no Campeonato Paulista, no segundo semestre era emprestado, voltava e assim por diante. O que não deu certo, que a gente vê aí que o Corinthians tem muitos jogadores bons na base, você tinha acabado de sair do Talbatei, acho que ido para o Corinthians? Do Bragantino. Do Bragantino. E por que aconteceu lá no Corinthians que não deu certo? porque você chegava e ia bem e depois ia emprestar de novo? No caso, o que eu passei lá, na primeira vez foi o Campeonato da Copa do Brasil, faltou jogadores lá no final, na reta final lá faltavam três jogos, e os dois volantes estavam suspensos, então pediram a minha vinda urgente lá no Bragantino, aí fui, e mesmo assim não deu o tempo de inscrever, mas continuei. Aí depois teve a Libertadores, então eles queriam ter dois ou três times para disputar Paulista, Libertadores e depois começar com o Brasileiro. Então foi passando, foi deixando a Libertadores como prioridade e o Paulista na segunda opção. Então fui jogando nesse meio tempo, mas nesse meio tempo também foram chegando jogadores de qualidade. Você viu o Ralf aí, que é mais da minha posição, então ele foi até para a seleção. Então era um cara super concorrente, muito forte para disputar. Então a maioria das vezes que ele jogava eu ficava no banco. Então essa é a dificuldade, que era um cara muito bom na minha posição, mas na minha posição mesmo. Então foi essa a dificuldade. Só jogava quando ele saía para a seleção, porque quando ele ficava suspenso eu jogava. Mas foi por ter muita qualidade no time. Não que eu não tinha, mas é que o pessoal estava num momento melhor e eu acabei passando por essas situações. Eu queria que também aqui no Botafogo, lógico, com as devidas proporções, a concorrência no meio campo também é uma das mais acirradas pela quantidade de volantes que tem. Eu queria que você falasse também um pouco das suas características, se é um segundo, primeiro volante. Não, sim. Todo time tem suas dificuldades, todo mundo quer jogar. Acho que os jogadores que estão aqui é de excelente qualidade também, porque eu vejo que ele cobra muito isso. Mas eu vou procurar dar o melhor de mim nos treinos e fazer o máximo. Então, é claro que isso é de marcação, saída de bola, bom passe. Mas quem tem de dizer isso é a imprensa e o treinador que tem que olhar. E eu tenho que trabalhar bastante. André, pela tua experiência, você vê que o Botafogo manteve boa parte do elenco campeão da Série B. Você acha que isso faz do Botafogo já entrar com um dos times mais bem preparados, favoritos até fazer uma campanha mais regular do que outros clubes aí da Série 1? É claro, isso ajuda, ajuda muito. Manteve a base, então, para o Paulista já é uma experiência muito boa. E chegando jogadores de qualidade, vai só agregar coisa boa. Então, é se firmar, fechar, que se Deus quiser a gente vai conseguir coisas boas. Agradeço, só para encerrar da minha parte. Você já jogou esse campeonato paulista pelo São Gaetano, pelo São Bernardo, em Bragantino, isso que vai para um quarto ou quinto campeonato paulista, né? Como é que você está vendo a movimentação do mercado depois dessas mudanças que aconteceram no torneio? Você vê aí jogadores saindo de Série A e vindo direto para clubes, Novo Horizontino contratando. Como é que você está vendo a movimentação do mercado para um campeonato que vai ser tão difícil? Como você falou, vai ser muito difícil. Tem muitos jogadores de qualidade, tem muitos times bons. Vai ser uma pedreira, porque esse ano vão cair seis, né? Então, a gente tem que estar bem preparado. Acho que no mercado, o que está acontecendo, estão buscando jogadores de qualidade não tão caros, mas todos são de qualidade. Então, todo mundo tem que estar bem preparado. A gente tem que estar bem preparado.